E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Hal Jordan, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal mais um vídeo Roblox aqui no canal. E hoje estamos em Farm Life Tycoon, que é a fábrica da vida na fazenda, em que a gente vai estar aqui fazendo uma fazenda, que a gente vai estar morando numa fazenda. Estamos aqui já logo na frente da minha casa, olha só, eu já tô com uma casa aqui, eu não comprei essa casa, a gente já começou dentro dela. Inclusive eu quero mostrá-la pra vocês, olha só, a porta ela abre sozinha, a gente chega perto, a porta abre. Aqui nós temos a lareira super realista, como vocês podem ver aqui, ó, o fogo maravilhoso de bonito. Aí tem a mesa, isso aqui é minha casa, ó galera, minha casa é o quarto e a cozinha fica no mesmo lugar, não tem muito espaço aqui na minha casa. Mas é porque estamos começando aqui, aqui é só o começo de tudo. E também tem o balanço aqui, ó, que a gente pode brincar também no balanço, a gente tem um balanço na árvore, também não comprei ele. Ó, dá pra brincar mesmo, eu falei zoando que dava pra brincar, não acredito, dá pra balançar mesmo. Mas tá, tem um baú aqui, que eu não tinha visto esse baú, vamos ver o que ele é. É, abrir baú do tesouro. Ah, tá, é, não, não quero, muito obrigado. O seguinte, o que eu andei fazendo aqui, pela primeira vez, tá, que eu tô jogando, é, eu nunca tinha jogado esse jogo. Eu comprei, é, a field, que é o campo, e também comprei as melancias pra já ir gerando dinheiro assim que a gente começasse. Só isso, foi as únicas coisas que eu comprei, o resto tudo eu já tinha antes. Então, aqui ó, nós temos esse poço que a gente consegue pegar um balde de água, mas eu não sei pra que esse balde de água serve. Eu jogo ali, não acontece nada. Bom, pelo menos nada que eu tenha conseguido entender, né, mas eu pego aqui a água, jogo ali, e eu não entendi, eu realmente não entendi se eu ganho dinheiro mais rápido ou o que. Mas seguinte, eu tô aqui com 6.600 de dinheiro, que eu já deixei juntando um tempinho aqui, pra gente já poder sair comprando algumas coisas. Porque eu não sei se esse jogo aqui, as coisas são muito caras, então, pra não ficar demorando demais, eu já deixei juntando dinheiro primeiro. Então, agora a gente pode comprar aqui mais uma field, que é o campo, e agora a gente pode comprar, é, girassóis. Ah, aqui ó galera, aqui tá, não está, não está regado, ó, vocês podem ver aqui a diferença. Aqui tá o chão regado, e aqui não está regado. Eu acho, eu posso estar muito doido do que eu vou falar agora, mas eu acho que essa parte aqui, ó, um pouco mais escura, eu acho que ela deveria estar pelo campo inteiro. Mas eu acho que tá bugado, e por isso não tá acontecendo. E uma coisa que eu andei reparando nesse jogo, ó, quanto mais perto a gente vai ficando desse negócio aqui de pegar dinheiro, mais a cor assim vai estourando. Olha só, eu não consigo nem enxergar o olho do meu visor, quando eu fico muito perto ali, ó, aqui eu consigo enxergar. Mas aí, quando eu vou chegando perto do negócio de recolher dinheiro, olha isso, não dá pra ver nada, a cor fica muito forte, é muito brilho. Mas eu vou pegar um balde de água aqui, e vou tentar comprar. Ah, e aqui mostra a quantidade de dinheiro que a gente ganha por segundo, eu tô ganhando 11 de dinheiro a cada segundo que se passa. E vamos ver o que que acontece se eu molhar aqui. Não aconteceu nada. É, foi isso que aconteceu, não aconteceu nada. Comprar cerca, ok. Fertiliza... Ah, terra fertilizada. Ah, é uma terra fertilizada. Tá vendo? Ah, agora eles meio que separaram assim. Da primeira vez eu comprei o campo e já veio tudo aquilo ali do jeito que tava. Só as melancia que eu precisei comprar depois. Mas aqui eu precisei comprar terra fertilizada. Então não é uma terra molhada, é uma terra fertilizada. Que vai fazer com que a gente ganhe um de dinheiro a mais, ó. Agora tá 12, é, 12 de dinheiro por segundo. Portão fecha? Mano, o portão fecha? Eu tô gostando da mecânica aqui desse jogo. É bem automático. Você vai chegando perto, as coisas já abrem. O portão é automático. É, expandir o chão aqui. Vamos, olha. Ah, negócio de galinha, um galinheiro. É, comprar cercas. Oh, veio até com uma galinha de presente. Olha só, eu comprei a cerca e ganhei uma galinha de bônus. É, comprar negócio de trigo. É, eu esqueci o nome desse aqui. Ah, enfim. Eu esqueci o nome desse negócio aqui. Eu esqueci quando junto um monte de feno assim. Eu não lembro. Uma pilha de feno. É isso. É isso que eu tava tentando lembrar. Pelo menos eu acho que é esse nome. Mas tá. Vamos comprar aqui uma torre de água. Que não sei pra que serve. Será que tem alguma coisa no topo? Dá pra subir essa escada? Não dá nem pra subir a escada. Ah, que triste. Não dá pra subir a escada. Comprar um silo. Que é aquele negócio onde a gente guarda as coisas dentro. Tipo trigo. Geralmente é mais trigo que guarda aqui dentro. Não sei porquê. Porque eu não tenho trigo. Mas também deve servir pra guardar outros tipos de coisas que eu não sei. Tem um carro aqui. Agora que eu fui ver. Tem um carro todo desmontado. Com certeza que depois a gente vai ter que consertar ele. E aí a gente vai ter um carro novo. Ele tá até coberto com um pano azul. Caramba, que da hora, mano. Eu tô gostando que o jogo tá sendo bem feito. Eu só tô tentando correr toda hora. Mas eu acho que não tem como correr. Expandir o chão mais ainda. Meu Deus. O chão tá ficando bem expandido. Construir ponde. O que é um ponde? Eu não faço a menor ideia. Ah, é tipo um laguinho. Ih. Ah, tá. Nossa. Galera, é sério. A primeira vez que eu pensei. Quando eu olhei aquilo ali. Na hora eu pensei. Aranha? Mano, eu pensei que era aranha. Essas flores aqui. Eu vi assim. Um monte de pata de aranha. Só que aí eu cheguei mais perto. Eu consegui ver que era planta. Mano, eu levou só. Por quê? Por que que tem aranha aqui? Mas não. Era só. Eram só plantas. Construir aqui. Eu nem li o que que era. É um celeiro. Comprar. Ah, aquele. É. Ah, isso aqui. É a roda de vento. Ó, moinha de vento. Isso. Moinha de vento. Comprar portas aqui. E as portas abrem e fecham. Deixa eu ficar longe. É. As portas não abrem e fecham. No celeiro as coisas não são automatizadas. E aqui tem porta também. Porta dos dois lados. Tá. Agora a gente pode comprar mais pilha de fenos. E aqui a gente compra mesa. Que eu não sei pra que que serve essa mesa. Vamos comprar ferramentas. Ah, agora entendi pra que que serve a mesa. Agora a gente compra... É, eu não li o que que tava ali. Mas compramos umas caixas e um barril com uma pá. Mas tá. Na verdade eu não lembro se aquela pá já tava ali antes. Enfim. Tem mais coisa aqui pra expandir desse lado. Então vamos expandir mais o chão. Meu Deus. Quanta coisa pra expandir. Ué, mais um negócio de dinheiro? É, mais um negócio de dinheiro. Olha lá. Tem um ali onde a gente começou. E agora mais um aqui de expandir dinheiro. Mais um silo? Meu Deus. Preciso de tanto silo assim. Mais um? Eu falando de ter dois. Aí eu preciso comprar um três. Caramba. Aqui, ó. Mais um campo. Aí agora... Ah, de abóboras. Aqui a gente comprou abóboras. Solo fertilizado. E... Ai, calma aí. Ele é de Robux. Não quero, não quero, não quero. Não, não quero. Muito obrigado. É, cercas. Mais cercas. E portão. Perfeito. Eu só até agora não entendi pra que serve o balde de água. Eu achei que o balde era meio que pra acelerar. Você regar a planta. O chão ficaria molhado. E aí você geraria dinheiro mais rápido. Depois de um tempo ele iria secar e você precisaria regar de novo. Mas não. Eu até agora tô tentando entender pra que serve aquele balde. Mas eu não entendi. Ih! Acabou meu dinheiro. Achei que eu tava tentando comprar. Agora que eu fui ver. Acabou todo aquele meu dinheiro que eu já tinha juntado. Ainda bem que eu tinha juntado tudo aquilo. Olha o tanto de coisa que a gente já comprou. Meu amigo, a gente já... Pra quem acabou de começar, já compramos muita coisa. Beleza. Sete mil de dinheiro juntado aqui. Não demorou muito por causa que eu tô ganhando vinte e oito por segundo. Então é bastante coisa. Vamos comprar aqui mais uma field. Nossa, brócolis. Vamos plantar brócolis? Sério isso, jogo? Tanta coisa pra gente plantar. A gente vai plantar brócolis? Mas tá bom, né? Fazer o quê? Já tá aí. Compramos aqui um monte de coisa. Mano, olha o meu dinheiro. Caramba, isso aqui foi tão caro. Eu só saí comprando e acabei esquecendo que o dinheiro não é infinito. Eu acabei só saindo comprando tudo e esse brócolis aqui... É assim que é um brócolis? Não, não é possível. Isso aqui não é um brócolis. Eu não sei como que é um brócolis quando ele tá sendo plantado. É desse jeito aqui? Eu não sei se é... Agora eu tô confuso pra saber. É isso mesmo? Assim que é um brócolis quando ele tá sendo plantado? É desse jeito aqui? Mas tá, deixa o brócolis de lado. Vamos comprar aqui uma caixa de correio. Nossa! Olha só essa caixa de correio. Caramba, eu gostei demais. Olha que caixa de correio estilosa, véi. Só faltava ele abrir aqui a portinha pra colocar a carta dentro. Mano, que da hora. Eu gostei muito daquela caixa ali de correio. É, o que que é isso? Ah, eu nem li o que que era. Ah, uma estante de fruta. Ah, a gente vai colocar frutas aqui dentro, né? Se eu tivesse dinheiro, eu ia colocar. Mas como eu não tenho dinheiro, eu não vou colocar nada. Mas olha isso, já juntou 4 mil de dinheiro só nesse tempo que a gente tava comprando as coisas. A gente tava gastando dinheiro e aí já juntamos dinheiro pra comprar mais coisa. O problema é que as coisas tá ficando bem caro, ó. Quase mil de dinheiro, só isso aqui. Nossa! E o problema é que isso não gera mais dinheiro pra gente. Seria legal se gerasse, né? Porque isso aqui é tipo uma vendinha, não é? Isso aqui não é meio que um negócio pra as pessoas passar e comprar? Eu acho que é tipo isso. Olha só, galera. A gente pode fazer um upgrade no nosso celeiro. A gente pode deixar ele melhor. Meu Deus! Ele tá muito maior. Ele não cresceu um pouco. Ele cresceu demais. Tá muito maior do que tava antes. Uou! Caramba! Tá muito grande! Nossa! A gente pode comprar caixa? Não, na verdade eu não posso comprar não, porque eu não tenho dinheiro. Mas a gente pode comprar um negócio de... Isso aqui já não tava antes. Sério. Isso aqui já não tava antes aqui não. Por que eu precisei comprar isso aqui de novo? Eu melhorei o celeiro e joguei tudo que tava dentro fora. Inclusive as portas. Vocês lembram as portas que eu tinha comprado? Então, elas foram pro lixo também. Por causa que elas eram pequenas, precisamos jogar fora. E agora vamos precisar comprar portas maiores. E aí galera! O cara aqui na minha base! Ei, ei, ei! O meu celeiro! Oh, oh! Nossa! Eu sou muito forte, vocês viram? Eu quase tombei o cara. Eu quase tombei o veículo do cara. Meu Deus! Eu posso entrar com o passageiro? Calma! Ai, mas ele tá muito rápido. Meu Deus! Vai cair no lago! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ô senhora! Senhora! Volta aqui, senhora! Senhora! Não corra! Meu! Isso atropela a minha plantação! Isso! Destrói tudo! Caramba! Ela ignorou as cercas aqui! Pera aí! As cercas... As cercas atravessam? Meu Deus! As cercas são moto fantasma! É legal que o cara vem aqui, estaciona dentro do meu celeiro, atropela minhas plantações e vai embora! É legal assim, hein moço? Nossa! Que legal você, hein? Invade meu estabelecimento, estraga minhas plantações e vai embora assim, sem mais nem menos! Beleza! Mas tá! Vamos ignorar ele porque já estamos com dois mil... Com dois mil não! Onze mil de diardão! Não sei de onde que eu vi dois mil! Acho que dois mil eu ouvi daqui e eu acabei confundindo! Tá! Vamos comprar essas portas de novo! Ó! Sério! Você precisa melhorar esse celeiro de novo! E aí eu preciso comprar outras portas e eu vou ficar triste, mano! Porque é o tamanho dessas portas aqui já! Então, compra mais silo! Cadê? Onde que eu... Oh! Esses aqui são daqueles gigantão! Tá até enferrujado! Caramba! O criador desse jogo, ele se preocupou até com os pequenos detalhes, né? Olha isso! Ele deixou o negócio enferrujado ali e aí fica faltando as coisas aqui! Os detalhes aqui tá bem da hora! Tirou na parte do super brilho! Quando a gente chega perto do lugar onde comprar dinheiro... De pegar o dinheiro... Tá muito da hora! Cadê? Ué! Comprei as luzes... Luzes? Cadê as luzes? Eu comprei as luzes, mas as luzes não vieram! É... Chegou a iluminação, mas a luz não! É a nova lâmpada aí! A lâmpada invisível! Que ela ilumina, mas ela não precisa aparecer não! Acontece! Comprar portas aqui de novo! Meu Deus! Apareceu mais coisa aqui atrás! Essa mesa aqui de novo... Ó, se for exatamente a mesma mesa... No caso, eu não vou poder ver por causa que eu... Ah, já acabou o dinheiro aqui! Vamos comprar mais... É... Pilha... Nossa! Tão mais essas pilhas de feno! Pra que tudo isso? Nem ter animal aqui! Só tem uma galinha! É o único animal que eu tenho! Pra que eu tenho tudo isso? Eu também não sei! Pronto! Consegui juntar aqui 30 mil de dinheiro! Se esse dinheiro acabar rápido, eu vou ficar muito triste! Porque eu demorou bastante tempo pra juntar! Então, vamos lá! 30 mil de dinheiro! Vamos ver o que a gente pode comprar! Vamos comprar barris aqui! Nossa! Pra que tudo isso? Eu também não sei! Grain? O que que é grain? Eu não sei! É... Ah! Deve ser grãos, eu acho! Deve ser tipo grãos! Eu imagino que seja isso! Olha! Agora a mesa e as ferramentas! Ó, tem até uma bigorna aqui do lado! Uma plataforma? Que plataforma? Plataforma? Ah! Aqui! É... Um trator! Meu Deus! Regen trator! Ah! Tem como a gente dirigir! Não! Tem como a gente dirigir o trator! Mas o que que a gente faz com o trator? Eu não sei o que fazer com o trator, galera! Pera aí! Quase que eu atropelo a minha porta! Platação! Pra mais que eu não tenha nada a ver! Nossa, mano! Que trator rápido! Trator rápido assim, é! Caramba! Olha o trator! Já damos uma volta aqui! Ah, por que que eu vou consertar o carro? Se eu tenho esse tratorzão aqui com as rodas tudo suja já! Usei pela primeira vez! E o trator já está todo sujo! E o trator já está todo sujo! Que é isso aqui! Vamos seguir esse caminho! Ah! É pra ir pra base de outras pessoas, né? No caso aqui não é a base de ninguém! Porque não tem nenhuma pessoa ali! Mas eu estava olhando aqui do lado e tem como a gente construir uma garagem agora! Provavelmente agora é a hora que a gente começa a consertar o nosso carro! A gente pode comprar aqui o portão! Caramba, os portões desse jogo é muito da hora, cara! É, no caso não está fechando mais! Eu achei que ia fechar! Ah, agora sim fechou! Eu estou gostando bastante a animação que tem essas portas! O que é isso? O carro vai ser reparado em 30 segundos? Uou! É assim tão fácil consertar um carro, galera! Você pisa no botão e o carro está pronto! Perfeito! Ó, aqui ó! Aqui não temos a mesma tecnologia que temos ali no celeiro! Porque aqui as luzes não são invisíveis! Aqui a gente consegue enxergar as luzes! É! É! Aqui! Ah, um tanque de gasolina? Ó, um negócio aqui de gasolina, ó! É, aqui o que é isso? Black SUV! O que é isso? Uou! Compramos um outro veículo! Uou! E acho que esse aqui cabe mais pessoas! Que da hora, meu! Olha só o veículo! Epa, peraí, peraí, peraí! Isso aqui não tinha antes! Isso aqui não tinha antes! O que é isso aqui? Ah, mais um campo! É, trigo! Agora vamos comprar aqui esse portão! E acabou todo o nosso dinheiro! Ai, todo aquele tempo juntando 30 mil de dinheiro pra quê? Pra comprar um trator, consertar o carro, a comprar luzes e uma plantação de trigo! Foi isso! Todo aquele tempo! Mas o bom é o quê? Agora a gente tá ganhando 111 de dinheiro por segundo! O que vai fazer ser bem mais rápido! Porém, vai ser algo demorado pra juntar 30 mil de dinheiro de novo! Só que não tão demorado! Oh, 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 oh! O carro está pronto! Nossa, o carro está pronto! Ele tá limpo! Não, ele tá sujo! Eu não sei qual que é desse jogo aqui da gente nem usar, o negócio já tá sujo! Mas tá... Dá pra fazer alguma coisa? Seria da hora se tivesse como a gente entregar... Olha, tá aparecendo mais um monte de coisa! Mas seria muito... O que eu fiz com o balanço? Nossa, ia ser muito da hora se tivesse alguém sentado ali! E aí eu chegasse assim com tudo... Pá! Toma! A pessoa... Coitada! A pessoa que estava sentada no balanço ia voar lá pro outro lado do planeta! Pronto, coletei aqui 40 mil de dinheiro! E agora vamos comprar esse aqui, que eu tô bem curioso por causa que comprar terra... Pra quê terra? É... Casa Verde... Ah, Greenhouse é aquele negócio de uma estufa de plantação, meio que assim... Eu acho que é tipo um de estufa isso aqui... É... É... Mais negócio de trigo, porque tem tudo isso aqui... Essas... Uma pilha de feno... Ah, e aqui ó... Cenoura... É... Olha... Vamos comprar um monte de coisa aqui... Nossa, meu dinheiro... 40 mil de dinheiro... Olha meu dinheiro agora, galera... É... 40 mil de dinheiro deu pra isso aqui... Ih, que isso... Vou vender negócio de cebola... Meu Deus... Olha o tamanho dessa cebola... E tem até uma galinha aqui dentro... Não sei o que essa galinha tá fazendo aqui... Mas... Olha o tamanho dessa cebola... Ah... A gente consegue dinheiro com a cebola... Ele cresce até os 50 e a gente consegue juntar dinheiro... Muito bom... Sério... Melhor coisa que eu poderia ter comprado aqui... Por mais que vai demorar um pouco de tempo até chegar ali... Mas... Caramba, o dinheiro ajuda demais... Mas bom... A nossa vida na fazenda vai ficando por aqui... Eu espero muito que vocês tenham gostado... Se você gostou, deixe seu like aí embaixo que é muito importante pro canal... Se inscreve se é novo por aqui... E ative o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo... Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa vida aqui na fazenda... Que cara... Eu gostei bastante... Sério... Eu gostei bastante... Ainda tem mais coisas pra gente ver... Como por exemplo... Ali ou na frente tem mais expansão pra gente fazer... Eu não sei o tão grande que é esse jogo... Mas se vocês quiserem ver uma continuação... Comenta aí embaixo também se vocês querem que eu faça continuação... Pra ver até onde que vai essa vida na fazenda aqui... O tanto que a gente tem que ir... Que nós já estamos com 3 veículos já... E uma cebola gigante que dá muito dinheiro... E que é muito bom... Inclusive eu vou até coletar ela aqui agora... Por acaso que ela dá 35 mil de dinheiro toda vez que ela é coletada... Então olha só... Eu já estou com 117 mil... Então agora juntar dinheiro nisso aqui... Tá uma maravilha... Mas então é isso aí... O vídeo fica por aqui... E tchau... Oh, oh, oh... Mano... O cara me atropelou, véi... Que isso, véi... Sai, show... Show... Sai daqui da minha base... Para de atropelar minhas melancia... Getulam... Film it up... Film it up... Film it up... Film it up... Tchau, tchau